Olá, tudo bem? Sabe o que é isso aqui? Isso é um QR Code. E sabe para que serve? Para fazer divulgação de um produto ou serviço. Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer um QR Code de um link de um site que você queira fazer a divulgação. Assiste o vídeo que é muito fácil e você ainda vai aprender uma plataforma que tem muitas ferramentas para a criação de conteúdos visuais de forma gratuita. Só que antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo. Eu produzo fotos e vídeos para serem vendidos em plataforma de bancos de imagens. Quer saber o que eu faço? Segue aí nesse Instagram que está aparecendo e também se inscreve nesse canal que eu sempre vou postar conteúdo para quem quer ganhar dinheiro com estoque fotografia. O código QR é um código de barra bidimensional que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmeras. Esse código é convertido em texto, um endereço de URL, um número de telefone, uma localização georreferenciada, um e-mail, um contato ou um SMS. É muito comum ver esse código em embalagens de produtos e em programas de televisão. Como você pode ver, tem muita funcionalidade para esta ferramenta de divulgação de produtos ou serviço na internet. O QR Code é usado em campanhas de ações de marketing para fazer a ligação entre o mundo online e o mundo offline. Inclusive tem um QR Code do meu treinamento para fotógrafos que querem vender suas imagens em plataforma de banco de imagens. Esse que está aparecendo aqui na tela. É um treinamento com 15 vídeo-aulas que ensinam como fotografar, editar, enviar, cadastrar e vender suas fotografias e vídeos para as diversas plataformas que comercializam imagens. Caso você tenha interesse em conhecer esse treinamento, acesse esse QR Code aqui que está aparecendo na tela. Mas vamos ao que interessa, que é fazer o seu QR Code do seu site ou de um produto que você queira divulgar por meio desse código. gráfico. E para isso vamos a uma plataforma chamada Canva. É esse site aqui. Canva é uma plataforma de design gráfico que permite aos usuários criar gráficos de mídia social, apresentações, infográficos, postos e outros conteúdos visuais. A plataforma tem produtos gratuitos e outros por assinaturas pagas. Mas lógico que vou passar para você como fazer de forma 0800. Você vai precisar fazer um cadastro simples e gratuito. O link do Canva está na descrição desse vídeo. Depois de acessar o site do Canva, vai aqui em registre-se. É só seguir os procedimentos. Vai cadastrar seu e-mail e senha, confirmar a senha e seguir os passos. Não vou me alongar nisso, pois é muito simples de se cadastrar. Depois do cadastro feito, você já pode usar e abusar da plataforma. Se ainda não conhece, dá para fazer muita coisa por ela. Já estou aqui no meu perfil da plataforma, inclusive um livro digital pelo Canva. A plataforma já tem bastante templates prontos de vários produtos digitais. Depois dá uma olhada que a plataforma é muito fácil de usar mesmo. Mas vamos ao que interessa, que é fazer o seu QR Code do seu site que você queira divulgar. O primeiro passo é abrir a página em branco. Recomendo que pegue um template mais quadrado, já que o QR Code é nesse formato. Feito isso, é só pegar o link do site que você queira divulgar. E como exemplo, vou pegar o link de um vídeo do meu canal para ensinar como é fácil de fazer o QR Code. Já estou aqui no meu canal e vou copiar o link desse vídeo aqui, que descrevo como ganhei mais de 170 mil reais vendendo fotos e vídeos na plataforma da Shooter Store. Se quiser, depois você assiste lá. Vou selecionar o link do vídeo, depois CTRL mais C para copiar. Feito isso, agora vamos usar a plataforma do Canva. E aqui vai nesses três pontinhos. Agora vai nesse símbolo aqui. Você vai colar o link do vídeo, CTRL mais V e depois clica em gerar código. E é agora que a magia acontece. Já está criado o seu código QR. Vou expandir um pouco a imagem no template. Vou testar para ver se funciona. Vou escanear usando o meu celular. E agora vamos ver se funciona mesmo. Hum, estou em dúvida. Vou fazer uma foto. Agora vou abrir o link. Agora abrir o link de um site. Será que funciona? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou abrir aqui. Está abrindo o link do vídeo. Olé! Funcionou! Pronto! Agora que já temos o código pronto e testado, precisamos baixar esse código. E é muito, 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 muito fácil mesmo. Você vai nessa setinha aqui e agora você clica em escolher o formato de arquivo. Tem vários formatos. PNG, JPEG, PDF, vídeo MP4 ou GIF. Eu recomendo que baixe em JPEG ou PNG. Depois de escolher o formato arquivo, é só clicar em baixar. Vai fazer o download e você já está com seu QR Code do site que você quer divulgar. Agora que você já entendeu como se faz para criar o seu QR Code, é hora de fazer o pagamento pela essa dica. Aqui no canal as coisas não são de graça não. Então vai deixando logo o seu like no vídeo e aproveita e deixe um comentário aqui embaixo se você teve alguma dificuldade ou foi super fácil de fazer o seu código. Agora acabou o milho, acabou a pipoca e eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Acesse esse QR Code para conhecer 50 agências para você vender suas imagens. E acessando esse QR Code aqui vai conhecer a metodologia do viver de estoque fotografia.